Música Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Música Tanta gente fala sobre Jesus Tanta gente diz o nome dele Deve ser alguém muito importante Já encontrei pessoas com amor tão grande Por ele Mas quem é ele? Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Como conhece alguém que não posso ver Será que um dia eu venho entender? Talvez eu nem possa me explicar O que eu quero verdade e encontrar Música Para conhecer o Senhor Jesus É preciso abrir o coração E acreditar nas coisas que ele fez Eu posso te contar uma e outra vez Mas você precisa Conhecê-lo também Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Pra saber quem é Jesus não basta só cantar Muita gente vai à igreja e é só blá, blá, blá Jesus Cristo é uma pessoa e você pode crer Ele mesmo quer se mostrar pra você Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero saber quem é Jesus Vamos lá, pessoal, todo mundo precisa saber, não é? Quem é Jesus? Jesus Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber Eu preciso Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Quem é Jesus? Alguém pode me explicar Eu preciso saber Já vou te contar Quem é Jesus? Você quer conhecer? Eu quero muito conhecer Eu quero muito conhecer Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer